Esse é o passe que tá na moda Essa dança é maneira, é febre em todo lugar Quando tu dança uma vez, não consegue mais parar Federado e o lereque tá trazendo a nova moda Esse é o passe maneiro, é o passe do desloca Desloca, 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 desloca Esse é o passe do desloca, 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 desloca Desloca, 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 desloca pra cá Desloca pra cá, desloca pra cá, desloca pra cá Desloca pra cá Desloca pra cá Se eu te pedir com amor, não nega não Eu vou chegar devagar, preste atenção Quando pedir pra parar, não paro não Eu tô chegando lá, vai golar o catucadão 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 Se eu te pedir com amor, não nega não